Música Capitão da equipe da CBF, já o veterano Valdim Aí a bola com o Lé, tocando na frente, Darlan deixou com o Lé, bateu, sobrou e gol! Gol! Gol da CBF, Bruno Souza! Logo cedo no placar, a CBF na frente, numa bola batida pelo lado direito, deu sobra e o oportunista apareceu para empurrar para o fundo da rede! Fez e foi para a festa, o camisa número 8, Bruno Souza, gol que vai colocando a CBF na liderança do campeonato provisoriamente, Olha aí a batida, a bola sobrou e estava ali o oportunista, o Bruno Souza, de novo deixada do Darlan, o Lé bateu, a bola sobrou E o Bruno Souza empurrou para a rede, abre o placar, Choco, 1 a 0 a CBF! Vai levando na perna direita, tocou para o Selva, que tentou limpar a jogada para o Pesca, é boa a bola, bateu, vai gol! Gol! Gol da CBF! É do artilheiro, é do goleador, é do camisa número 9, Pesca! Recebendo a bola do lado esquerdo, aí a gente está vendo o lance no replay, o toque do Selva, depois de se livrar da marcação, deixou o artilheiro livre E com o artilheiro não se brinca, de perna à direita ele mandou um foguete para o fundo do gol do Anderson, que dessa vez não teve nenhuma chance Amplia a CBF no ginásio Sérgio Luiz Guerra do Rio! Olha a bola de longe! Gol! Do Minas Tênis Clube! Anderson, o goleiro, surpreendendo o outro goleiro, o Vaguete, batendo uma bola por cima, por cobertura E marcando um golaço aqui no ginásio Sérgio Luiz Guerra, olha aí! Na bobeira de saída, a bola nos pés do Anderson, bateu e que categoria, hein? Que golaço do Anderson, descontando o jogo, faltando 13,50 para o final do primeiro tempo Desconta a equipe do Minas e que golaço do Anderson que faz o segundo dele no campeonato, junto Vai para a bola a equipe do Minas, para fazer a cobrança, pancada nela! Gol de Minas! Gustavo, camisa número 2, cobrando falta direto Uma pancada no canto esquerdo do goleiro, o Vaguete A bola foi para o fundo da rede e o Gustavo foi para a festa Empata o jogo, olha de novo a cobrança Ela passou no meio de todo mundo, ó Passou, limpa a bola no cantinho esquerdo do Vaguete Uma pancada e empata O Vaguete chegou a tocar a bola, mas ela parou no fundo do gol 2x2 e um jogaço aqui em Carlos Barbosa, Choco Olha a bola para o Darlan, limpou a perna esquerda, golaço! Gol! Laço da CBF! Darlan, camisa número 31, recebeu uma bola na diagonal, limpou na perna esquerda, olha só o passe do Pesca na diagonal Ele limpou na perna esquerda, cortou a marcação e meteu na gaveta Um golaço do Darlan, acho que o gol mais bonito do jogo, Choco 3 para a CBF que reage rápido, 2 para a equipe do Minas Aí a bola dominada com a equipe da CBF, Michio E Michio E balançou na perna direita, golaço! Gol! Gol da CBF, Michio E, camisa 17 Balançou o corpo, levou para a perna direita, soltou a bomba no canto esquerdo do goleiro Anderson Está aí o Michio E, para fazer a festa com o torcedor da laranja mecânica da CBF Balançou o corpo, pedalou, soltou a bomba, ela bateu na trave, entrou por outro ângulo O gol do Michio E, o quarto gol da CBF A CBF mais uma vez coloca boa vantagem, 2 gols à frente da equipe do Minas E agora tem que fazer diferente, agora tem que segurar e tranquilizar esse jogo E garantir essa vitória, não é, Choco? João Sala, de novo o Balguinho Lançamento, bola nas costas da marcação por cobertura! Gol! Braço do João Sala Na saída do goleiro Anderson Concar a felicidade, bateu por cobertura Enganando o goleirão, olha ali, ó Ficou aqui com a bola Ele tocou por cobertura e marcou o quinto gol da CBF E que lançamento do Valdim Aproveitou bem o João Sala, botou a bola na gaveta E faz o quinto gol num momento importantíssimo Quando o Minas ia pra cima com o goleiro Linha Bota uma boa vantagem de 3 gols do João Sala E dá mais tranquilidade pra equipe da CBF Aí a equipe de Minas vai rodando, rodando a bola Tentando achar espaço, Gustavo pra ferro Bateu a bola, desviou, é gol! Gol! Gol de Minas! O Maico, camisa número 14 Aproveitou pra desviar a bola do Ney do Caminho E botar no canto do Vaguete Olha a bola chutada, cruzada Ou foi contra, né? O gol foi contra, a bola bateu em cima Do camisa Número 4, Seubach Seubach, a bola bateu em cima dele Foi contra, enganando o goleiro Vaguete Desconta a equipe do Minas Faltando ainda 2 e 33 pro final 5 a 3 a CBF Que jogaço, Choco!